Superior Tribunal de Justiça nega abescorpos para reduzir pena por corrupção ao ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, Ricardo Alack faria parte de organização criminosa voltada para a exploração do jogo do bicho. Em primeira instância, ele foi condenado a cinco anos e nove meses de reclusão por corrupção passiva, pena fundamentada, entre outros motivos, pelo fato dele ter conhecimento da lei penal e exercer as funções de delegado e chefe da Polícia Civil. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região, ao julgar a apelação, manteve a pena base acima do dobro da pena mínima, também pelo fato de o condenado ser delegado de polícia e se utilizar do cargo de chefia para solicitar vantagem indevida. Assim, a pena foi fixada nos atuais quatro anos e seis meses de reclusão. No abescorpos submetido ao STJ, a defesa pediu a redução da pena para três anos e três meses, sob a alegação de que o exercício do cargo na Polícia Civil foi considerado duas vezes como circunstância desfavorável para aumentar a pena base, o que configuraria dupla punição pelo mesmo fato, não admitido no direito brasileiro. A relatora do pedido, ministra Laurita Vaz, ressaltou, entre outras coisas, que o acordo do TRF-2 quanto à dosimetria da pena pelo crime de corrupção passiva é fundamentado e está de acordo com a jurisprudência do STJ. A relatora disse ainda que o cargo de delegado não se confunde com a função de confiança exercida como chefe de polícia. Desta forma, não houve dupla punição.